Chegando o Moacir Pereira agora aqui na tela do OBG. É sexta, Moacir? Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Importante decisão esta semana no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que legaliza no Brasil os cassinos, os bingos, jogos de bicho e também os jogos online, jogos pelo meio digital, mediante licenças oficiais. Foram 246 votos a favor e 202 contra este projeto. A maioria da bancada federal de Santa Catarina votou pela legalização. Datos favoráveis foram dados pelos deputados federais Carlos Chiodini, Celso Maldana e Rogério Mendonça, os três do MDB. Carmen Zanotto, do Cidadania, Darcy Matos e Ricardo Guidi, do PSD, Fábio Xochetti, do União Brasil, Gilson Marcos, do Novo e Rodrigo Coelho, do Podemos. Detalhe importante. Este projeto, vejam bem, que foi aprovado pela Câmara, é datado de 1991, de autoria do ex-deputado federal do MDB, Renato Viana. Quer dizer, a Câmara Federal levou 31 longos anos para discutir e aprovar um projeto considerado de grande alcance econômico, social e fundamental para o desenvolvimento do turismo no Brasil. A matéria vai agora para apreciação do Senado. Se os senadores não sofrerem desta mesma doença crônica da lentidão da Câmara Federal, talvez essa legalização seja finalmente aprovada e transformada em lei antes das próximas décadas. Santa Catarina será diretamente legalizada, beneficiada com esta legalização. Nos termos da legislação que foi aprovada, o Estado tem hotéis com espaço físico e infraestrutura suficientes para a instalação de cassinos. Entre eles, aqui em Florianópolis do Costão do Santinho, no sul do estado, Lago Natures, antigo Lago Natures, e também hotéis em Balneário Camboriú, no litoral norte. A verdade, meus caros telespectadores e caro Polito, é que esta discussão, esta polêmica sobre a legalização dos jogos no Brasil vem marcada nas últimas décadas por uma grande hipocrisia, uma escancarada hipocrisia. Afinal, todos sabem, o governo federal é o maior patrocinador da jogatina no Brasil. Polito, principal fato político desta semana, vem com a foto do ex-deputado estadual Gelson Merívio ao lado do ex-presidiário Lula, em São Paulo, para apoiá-lo na disputa presencial aqui em Santa Catarina. Merívio, como todos sabem, disputou o governo do Estado em 2018 pelo PSD, com o apoio aberto do atual presidente Jair Bolsonaro, na época no PSL. Abandonou logo em seguida o PSD e filiou-se ao PSDB. E até aquela que é considerada a frustrante foto para os tucanos catarinenses, ele era o candidato oficial do PSDB ao governo de Santa Catarina. Portanto, até esta semana, o ex-presidente da Assembleia Legislativa vem recebendo um verdadeiro bombardeio de críticas nas redes sociais, tanto de co-religionários quanto de eleitores que apoiaram o seu nome em 2018. Gelson Merívio une-se assim a Geraldo Alckmin, ex-tucano, também ex-tucano, no apoio ao lulopetismo. Eles e outros oportunistas de plantão passam a ideia de que o roubo compensa no Brasil, que o negócio é apoiar a corrupção e defender a impunidade. Um abraço bonito, muito boa tarde a todos, excelente final de semana e até segunda-feira.